Brilhe como um diamante! Galera, preparem-se! Temos uma nova chefe! E o estilo dela fará seu queixo cair! Aplique cola na sola e no calcanhar de um sapato. E polvilhe glitter por cima. Segure com uma camada de verniz acrílico. É óbvio que nossa nova chefe adora vermelho! E glitter! Todos os seus acessórios combinam perfeitamente com seu visual. Até suas solas brilham! Que mulher brilhante! Também sigo as últimas tendências da moda de escritório. Minha chefe certamente vai gostar de minha bolsa de mão brilhante. Corte as partes da bolsa de uma pasta plástica transparente. Dois retângulos e uma aba para fechar. Costure um envelope com duas camadas de plástico. Coloque diferentes tamanhos e tipos de glitter. Costure o saco da embalagem. Cole imãs para poder fechar a bolsa. Basta dar uma olhada na minha bolsa. Está brilhando de felicidade! Minha chefe gosta de todo esse brilho. Essa bolsinha é o sonho dela! Você ainda não viu a melhor coisa? Ah! Alguém está ligando! Hora de me gabar do meu novo telefone brilhante! Dissolva resina epóxi e adicione brilho preto a ela. Despeje a mistura em um pequeno molde de meia esfera. Corte um olho em pedaços de EVA brilhante de cores diferentes. Cubra todos os detalhes nos olhos com uma espessa camada de resina epóxi e brilho. Use uma sombra que combine. Cole os detalhes do olho já seco em uma capa de telefone. Decore a capa. Pinte lágrimas brilhantes e cole pequenas lantejoulas. Que capinha bonita! Você mesma fez? Olha só para essas lágrimas brilhantes! Seus colegas de trabalho definitivamente vão notar uma capa de telefone como essa! Há uma reunião importante no trabalho! Ei! Quem colocou esses imãs chatos? Nossa nova chefe tem seus próprios imãs vermelhos brilhantes! Imprima uma figura de lábios. Coloque uma folha de papel vegetal por cima. Traz o contorno com um lápis. Cubra o papel com vaselina. E preencha a forma com cola quente vermelha. Aguarde a cola secar. E retire os lábios do papel. Cole um pequeno imã na parte de trás. Cubra os lábios com cola e polvilhe com glitter vermelho. Traz e separe os lábios com um revestimento de acrílico. Faça alguns imãs com diferentes formas de lábios. Esses lábios magnéticos trarão boa sorte à nossa empresa esse mês. E precisamos nos livrar desses imãs chatos. Nosso futuro será tão brilhante quanto esses imãs. Mas... Toda garota tem que passar nesse desafio. Fazer delineado labial perfeito. Penny está pronta para ir. É importante ter mãos firmes. Assim, desenhe cuidadosamente o contorno. Bom trabalho! Penny prende a respiração. Ufa! Pronto! Ela acertou em cheio. Oi, Penny! Ah não, Cindy! O que você fez? Você estragou o meu delineado labial! Acabou! Eu preciso salvar Penny agora, antes que ela se transforme em Pennywise. Aqui, olha! Eu tenho uma máscara especial para casos como esse. Contorne metade de um modelo de uma máscara facial no tecido. Recorte duas peças para frente. Coloque-as juntas. Prenda com alfinetes. E costure. Faça outra peça do tecido de trás e coloque-a por cima. Costure a máscara nos dois lados. Vire para o lado certo. Costure as bordas. Coloque uma fita elástica na máscara. Desenhe os lábios no centro. Pinte-os com tinta de tecido vermelha. Prenda estraço prateado ao redor do contorno labial. Use cola de estraço. Cubra a parte interna com estraços vermelhos. Essa máscara com lábios vermelhos é perfeita para Penny. Agora você não precisa se preocupar com sua maquiagem. Esse batom não vai borrar. E o delineado de lábios sempre ficará no lugar. Eu realmente gostei disso. Obrigada, Cindy. Era um dia normal. Antes de recebermos uma mensagem. Ei, pessoal! Eu tenho um convite para uma festa legal de cowboy. Apenas um. Quem vai ganhá-lo? Vai haver uma briga. Ashley! Não passe seu rímel. O convite será meu. Tanto faz, Penny. Então prepare-se para parecer um Smurf. O quê? Um blush azul não fica bem em mim. Um batom para nós duas. Ah, não! Esse será um duelo sério. Resolveremos problemas rapidamente no velho oeste selvagem. Penny já está em um cavalo. E Ashley vestiu uma jaqueta de cowboy com franjas brilhantes. Costure a franja de prata nas mangas de uma jaqueta jeans. Também cole em cordões de estraço. Faça o mesmo na outra manga. Uau, Ashley! Você é como uma fada dos cowboys! Essa franja é tão estilosa. Até meu cavalo esvaziou de inveja. Ashley vence esse duelo de moda do velho oeste sem hesitar. E ela vai para a festa. O incrível Andy é um famoso e dramático guru da moda. Todas as garotas da cidade querem entrar no estúdio de fotografia dele. Mas Andy está procurando modelos brilhantes e diferentes para uma nova capa. É realmente difícil impressioná-lo. Eca, querida! Você é muito simples e natural. Arrivedete! E aí, letrizante Jenna! Então, com o que você vai me surpreender? Não é isso que estou procurando. Ei, isso é rude! Onde estão todas as modelos exclusivas? Ai, meu Deus! Estou sonhando! Aqui está! Beleza divina! Aquele cabelo! Que ótimo, querida! Você é perfeita! Vamos adicionar um pouco de brilho ao seu cabelo. Separe uma extensão de cabelo em mechas. Aplique um pouco de spray de cabelo. E polvilhe com glitter. Prenda longas cordas de lantejoula a um grampo de extensão de cabelo. O cabelo dela está brilhando! É isso que estou procurando há tanto tempo! É brilhante, chique e bonito! Você está brilhando como uma estrela! Que penteado ótimo! Sua carreira será tão brilhante quanto você! As meninas querem fazer uma festa de gato fofa! Miau, gatinho! O pênis está executando os planos de outras pessoas. O quê? Uma festa na discoteca? Ah, isso é interessante! Eu já sei o que vestir! Corte as pontas de baixo de papel EVA preto comum e brilhante. Corte o papel EVA na base duas vezes. Colhe dois fixadores na parte de trás das peças brilhantes. E prenda outra peça em cima para que os pinos fiquem nos furos. Decore com cordas de lantejoula e estraço. Prenda spikes e estraço na borda superior. Faça duas peças. A festa dos gatos está indo muito bem! Orelhas, leite e danças. Ai meu Deus! Quem é aquela? Uma diva da discoteca vestida numa jaqueta do Elton John? Parece que Penny estava fora de sintonia. Mas suas ombreiras brilhantes chamam a atenção de todos os gatos. Claro, já que os gatos adoram tudo brilhante e brincável. Penny, você é o melhor entretenimento na festa dos gatos. Fique e deixe-nos brincar com suas ombreiras elegantes. Todo mundo diz... Miau! Cindy está se preparando para uma caminhada. E ela está atrasada! Poxa, eu nem escolhi acessórios! O que eu faço? Ah não! Minha pulseira! Cindy, o que aconteceu? Minha pulseira favorita está por toda a mesa. Eu não tenho nada para vestir. Não fique triste. Eu tenho uma pulseira bonita só para você. Enche um tubo intravenoso com contas de caviar e estraço. Cole uma trava magnética nas bordas. Uau! Essa pulseira é tão simples e charmosa ao mesmo tempo! Parece ótima no meu pulso. Obrigada, Penny! Aí está! Resolvemos seu dilema da pulseira. E agora precisamos correr porque estamos atrasadas. Você gostou dos nossos truques? Então comente abaixo o que você copiaria! Uma máscara com olhos brilhantes? Ombreira de festa? Ou um penteado brilhante para uma sessão de fotos? E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e clique na campainha para que você não perca os novos truques do Trum Trum! Tchau! 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 Tchau!